Aula 6 Fases da Negociação 4 Fechamento O nosso objetivo é entender essa fase. A fase de fechamento é algo sem mistérios. Queremos ou não fechar o acordo nessas condições? Pelo menos nesse percurso não falaremos dos trâmites legais, como as questões contratuais, pois estamos focando nos processos e nas competências ou habilidades que podemos usar neles. Seguindo, fechar um acordo é aceitar os termos propostos. O que podemos dizer adicionalmente é que tudo num acordo tem teor legal. Então fique atento, pois principalmente se há provas das ações e aparente boa-fé de cada um dos envolvidos, pode ser algo realmente sério e jurídico se alguém der para trás depois desse ponto. Estabelecer os termos acordados segue naturalmente a ação, pois, se temos um combinado, passamos a ter alguma obrigação de cumpri-lo. Lembrando daquela conversa sobre tudo ser negociação, seja uma venda, uma promessa ou mesmo algo que combinou consigo, isso leva em consideração que houve um acordo. Aliás, é sempre interessante ter provas do que foi acertado. Perceba que isso não é uma ameaça ou juizado caso alguém deixe de lado sua parte, não num primeiro momento, mas uma forma de ambos terem segurança ou uma prova, escrita, gravada, assinada, para servir de lembrete. É importante a sua capacidade de cumprir prazos, entregar resultados e prestar um serviço que seja digno da sua palavra e da sua imagem. Além do fechamento, há muita coisa que ainda nos envolve. Por isso, também lidamos com riscos como o de imagem. Cumpra o que diz e só diga ou só acorde aquilo que você realmente pode fazer. Esse é um bom jeito de se manter nos trilhos e longe de muitas complicações. Havendo cobranças de alguma parte, é interessante trazer à tona o que foi acertado, com aquelas devidas provas de boa-fé. Pois estamos numa relação de dependência, mesmo que ela não seja absoluta. Somente problemas muito sérios, como uma quebra de expectativas, é que deveriam ser levadas em conta como questões para tribunais. De resto, o que puder deveria ser resolvido entre os envolvidos. Também não é o caso de falarmos de intermediadores nesse tipo de relação, mas é bom saber que podemos contar com plataformas, SACs ou CACs, setores de atendimento ou de defesa do consumidor, qualquer que seja o tipo de relação e a combinação entre pessoas físicas e jurídicas. Nesse minicurso, abordamos questões relativas ao que é negociação e como negociar. As fases da negociação servem como pontos para entender como se desenrolam os processos. Daí podemos nos preparar, entender e posicionar, buscando vantagens e o cumprimento dos nossos objetivos. Como pode ver, preparação profissional para uma atividade, qualquer que seja, anda ao lado de desenvolvimento pessoal. Melhoramento contínuo é uma exigência contemporânea. E eu espero que com isso você esteja já subindo alguns degraus na vida e passe a articular melhor suas questões e propostas. Negociar não é fácil. Envolve muitas coisas importantes. Mas é algo que devemos saber fazer. Ou alguém não tão bem intencionado poderá nos passar para trás. Continue crescendo e aprendendo sempre. De resto, estamos aqui caso precise de algo. Tenha uma sugestão ou queira uma boa conversa para propor alguma ideia.